quem medita busca conhecer seus defeitos tenta corrigi-los e modera seus impulsos a meditação é um dos principais exercícios para quem quer avançar na vida espiritual Deus ilumina a consciência de todos aqueles que reservam o tempo para pensar e degustar as verdades da fé o santo Padre Pio ensinar-me a sempre fazer uma santa e frutuosa meditação E aí 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 e não me dar parte da filha hora da respiração da coisa assim ser o dado de a sua e Maria hoje e boa na alta Amém.